Olá, me chamo Francisco e sou aluno de mestrado no programa de pós-graduação em Biologia Vegetal da UFES. Nesse vídeo, te contarei um pouco sobre o meu projeto de dissertação, que tem como título Estudos Tóxico-Genéticos e Fisiológicos do Óxido de Zircônio em Plantas. Metais foram e são matérias-primas indispensáveis para o desenvolvimento da nossa espécie, bem como da nossa sociedade como conhecemos hoje. Mas, como você já deve saber, a extração, o manuseio e o descarte desses materiais podem causar impactos graves ao meio ambiente. O zircônio é um metal que possui características fisico-químicas únicas e uma ampla disponibilidade, sendo por isso bastante utilizado na confecção de diversos materiais, desde próteses dentárias até reatores nucleares. Contudo, assim como vários outros metais, o zircônio possui conhecidos efeitos tóxicos à vida, porém, ainda pouco estudados. Sendo assim, o objetivo desse estudo é avaliar os efeitos desse elemento em plantas, por meio de bioensaios com a duca sativa, alface crespa, alhom cepa, cebola, e fazeolos vulgares, o feijão comum. Inicialmente, as sementes de cebola e alface são cultivadas em placas de petre e submetidas a três concentrações diferentes da solução de zircônio. O ensaio com alface serve para a determinação dos efeitos, a germinação e ao crescimento das raízes. E o com cebola, para análise dos danos causados nas células vegetais e no material genético. Já o feijão germina em vasos e a aplicação da solução de dióxido de zircônio é feita um mês após o plantio. Em seguida, são medidos o índice de clorofila total e a fluorescência da clorofila A, para evidência dos danos fisiológicos sofridos na planta em consequência à atividade do metal. Tchau! Tchau! Tchau!